Olá gatinhos e gatinhas, tem uma intrusa aqui atrás se amostrando, porra, da você Hoje eu vou fazer a resenha tão pedida pra vocês que é, vou falar um pouquinho da minha prancha nova Que opção, menina? A televisão? Eu tenho que parar pra ver a opção Sim, esse vídeo de hoje vai sair uma cagada, tudo cagado Mas tudo bem, se você vai ficar se abaixando aí Se eu tá de short cool, tá aparecendo aqui, sabia? Você tá achando uma celebridade passando no seu Mas rapaz, tô querendo ibope, mas sabendo que você vai parecer pelada não, né? Tudo bem, vamos lá, gente, o vídeo de hoje Eu vou mostrar pra vocês a minha nova conquista, presentinho do meu amor Que é minha prancha da Salon Line Como eu falei pra vocês no vídeo de comprinhas Eu tava aqui indo comprar a da Nany, o Titânio, tá? Só que ela está ao olho da cara Ela tá custando aqui 389 reais Quando eu fui comprar Quando eu fui apressar, ela tá de 450 Então pra mim, nesse momento, não tenho condições de comprar uma Babyliss Nano Titânio Eu vou comprar a genérica mesmo Nem que eu achei que daqui a seis meses Mas eu vou comprar a genérica Que tá custando 89 reais no site da... Como é o nome do site? Ah, o quê? Eu costumente compro... É uma coisa assim... Eu passo o nome aqui Ótimo E eu resolvi comprar esse Da Salon Line Que é titânio, tá? É a Sky Titânio, só não é Nano E eu paguei nessa prancha Cento e setenta e dois reais Né? E junto com ela eu dou pra um bocado de coisa que vocês viram no vídeo de comprinhas No Salon Bom Ela vem aqui na caixinha, tá? Pra chegar assim Pra vocês verem Vem com folhetinho aqui dentro Quer dizer, vem com dois folhetos, né? Vem com manual Vem com... Esse folheto aqui dentro E eu guardei a caixa pra mostrar pra vocês E... Mentira, ela guarda a caixa pra botar... Joteria Ela é assim Essa caixa pra botar Joteria Ela é adianta Ela é assim, ó gente Aí vem aqui escrito Sky Titânio Tá? Ela tem uma trava aqui de segurança Eu vou abrir a trava E aí ela abre, tá? Aqui assim Eu fecho Enquanto ela trava Tá? Então ela tem essa trava de segurança E ela tem duas temperaturas Duzentos e trinta E duzentos Tinha outra lá Azul É... De... Da Salon Line também Que tava custando cento e cinquenta e dois Mas ela só tinha uma temperatura Que era duzentos e trinta Eu tava querendo uma pancha que viesse com duas temperaturas Duzentos e duzentos e trinta É... A outra também era Titânio Tá? Mas eu preferi comprar essa Porque quando eu vi essa aqui no site Eu achei ela linda E no site Ela tá custando Cento e vinte e nove Tá? Porque não tá mais Que foi promoção Essa aqui, tá? E ela chega a duzentos e trinta O bom é que ela chega a duzentos e trinta E eu tô adorando trabalhar com ela Comentário breve Pobre, adora promoção Pobre, adora promoção Eu principalmente Tá? E ela é BBB Boa, bonita e barata Urrrr Né? E eu tô adorando trabalhar com ela As plaquinhas dela é assim Tá? E eu fiz a minha salagem com ela E o cabelo fica bem selado mesmo E esquenta bastante Quando eu comprei Logo no dia que eu usei Eu pedi pra minha mãe Pranchar o meu cabelo em duzentos graus Minha mãe disse que não tava esquentando Não tá esquentando Eu falei Mãe, como não tá esquentando amanhã? Não tô sentindo o cabelo quente E a minha mãe A prancha é nova, né? Na prancha é nova Aí eu ametei o grau pra duzentos e trinta Ela pegou no cabelo O cabelo esquentou Agora tá esquentando Minha mãe ninguém merece, né? Mas ela esquenta muito bem Esquenta rápido pra dedéu Super recomendo Eu falei dedéu Super recomendo A minha prancha E o cabo dela tem mais ou menos Quase dois metros, né? Tem o cabo dela Bem grande mesmo E é Girató Bom É... Cabelos glosses resistente Tá? Térmica Trava de segurança Duas temperaturas Duzentos e trinta e duzentos Ideal para progressivo Então essa aqui é a minha dica pra vocês Tá? Eu adorei Tecnologia titânio Maior quantidade Nios negativos Super boa E eu super recomendo Vocês comprarem Pra quem tá começando agora Ela é maravilhosa E dá pra fazer progressiva com ela Sim Porque eu já fiz E gostei Então Um beijo e cheiro Fique com Deus Bye bye Que eu fui Fique com Deus Fique com Deus Fique com Deus